Oi gente, estou aqui hoje no fashion show da Via Carol, um super desfile maravilhoso com as melhores marcas da moda evangélica. O seu DNA, elegância, estilo, sofisticação e o fashion, né? O fashion dentro da modéstia, que é o que a gente gosta. Então eu tô aqui, ó, Rapuque, Xalote, Luciana Paz, Facínios, Radaza, Via Tolentino, Cauli, Janipim, só as marcas top do mercado da moda evangélica. Vai ser um desfile maravilhoso. Eu também vou estar na passarela e vou mostrar tudo pra vocês, então fiquem ligadas que esse vídeo tá imperdível, hein? E aí 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 Casa Luciana Pai, Charlotte Haddock e Rapuk. Tem mais alguma? Não, as que estão estão aqui, né? É, não. Então, todas sendo representadas aí muito bem pela Via Carol, que veste mulheres lindas, maravilhosas, de todos os tipos, de todas as raças, de todos os credos, né? Porque a gente fala que é moda evangélica, mas está aberta para qualquer mulher, independente da religião dela, não é isso mesmo. Ela veste Rapuk, saia de couro, bordada. Que linda! Mas olha o fundo dessa família, gente. A Ola teve uma pegada mais jovem, colocou um tênizinho, olha que linda que ela ficou, gente. As listras coloridas também vão aparecer muito neste verão. Carolina, maravilhosa, olha aí, estão os pastéis aparecendo, o color, a transparência, com tudo e bondadinho, maravilhosa. Também escolheu o conforto do têniz, gente. Está toda trabalhada na renda, com aplicação de peças, e é mais um detalhe de aviamento que vai lá no ano de 2019. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Gente, a Sama, a Sama e a Sama. Com mãe e filha. Com mãe e filha. Com a Chaniote da Black, com a Chaniote da Black. Coisa querida também, que deu uma força total. I don't know much, but I know this is true Yes, I will only do Love, love, love I guarantee nobody else will do Vizinha de cima, kabuki A Rê, arrasando aí, de xalote, cabrón aqui também Viva! Vamos ver de pau e a... Iris! Viana faz Depois a Rê vai falar mais um pouquinho da Luciana De pau e De pau e Nossa! E a Adriana toda trabalha nos barrados E o amarelo que é uma flor de tendência É uma verdade Luciana Paris De muitos anos Há nove anos nós estamos ali com o Vieta Tolentino Eles passaram o sufoco com nós E estão aí, firme e forte Tenho muito a agradecer a essa marca que sempre nos apoiou Como as demais Marcia, que linda De Vieta Tolentino Nossa! É, no corpo é outra coisa, né? Arrasou, amiga Gente, a Vieta Tolentino É uma marca parceiro, né? Luda sua Nos altos e baixos A Alegria é um casamento Maravilhoso Tudo fica dentro dela, né, gente? Tudo bem Mas o Luque ajudou muito Maravilhoso Trabalhei, Kiko Vieta Tolentino Aqui Linta, linda Nossa Duque maravilhoso Gente, fala Jani Pinho Sai coraçãozinho, né? Jani Pinho é uma marca que realmente está conquistando aí um mercado bem bacana Uma moda jovem, né? Elegante E de um extremo bom gosto Tanto para as estampas quanto para a modelagem Vejam uma tendência Que vai voltar com força Que é o xadrez Junto com Jani Pinho Olha que lindo este look que a Paola está usando Babados que também é tendência O Mitty, gente Que caiu no gosto da Emogélica, né? Falaram que ele ia só até dezembro de 2016 Se enganaram totalmente, né? Acabou Não tem mais Não sai mais de dentro da gente Eu quero um Mitty Forever Enfim Ó, gente E olha o comprimento Mitty Que lindo Arrasou Fabiana está vestindo um longuete Maravilhoso Que agora não chama mais longuete Porque a gente é atualizada É máximo Ah, passou da metade da canela Mas Mitty Facilhos Olha que linda Facilhos arrebentando aí também Carol arrebentando aí Com um vestidinho mais descojado da Facilhos A Facilhos, ela vem nessa pegada também Do chique ao casual, ao diário, né? Tá se lindo E essa é a Via Carol, né? No básico, a Facilhos Trabalhava na estampa Com mix de sandra esse look, gente Olha que bacana Tem um perfume, tem um mix Nas bandas e no cintinho Mistura de estampa Também é um clássico aí que vai ficar Entrou como tendência, virou clássico E olha que lindo Cintura alta Saia mais lindezinha e fazer Festa com o Paola Santana Vestido Facilhos Olha que amada Deveção Maravilhoso, gente Esse azul Está perfeito Está perfeito Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau E aí Tchau, tchau, tchau E aí Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau